vamos que vamos galerinha essa ladeira aqui está entre as ladeiras mais perigosa do mundo entre as ela é muito declive duas carretas não conseguem passar o mesmo tempo aqui se vacilar tem que descer com o carro engatado vamos lá essa ladeira aqui perdeu o freio aqui vai pro vinagre não tem jeito perdeu o freio aqui vai pro vinagre você consegue passar várias vezes 40 por hora praticamente pelo mesmo lugar é que não dá pra mostrar mas a gente está fazendo um zigue-zague parece um S essa ladeira aqui é a famosa e perigosa quando vim pular da Bahia não vacila vou descer a ladeira na sal não vacila carro engatado respeita a sinalização que olha aí é muito decrível a visão a visão aqui é belíssima é coisa única coisa que poucos lugares e poucos vão ter oportunidade de ver não é Essa é aquela curva E aquele filme Velozes e Curiosos Poderia ter feito o filme Era aqui, rapaz Aquela corridinha Que eles fazem lá Em uma montanha Lá tinha que ser feita Era aqui Porque ia dar mais emoção Rubiu um barriquelo Ô meu pai do céu Não ia conseguir nem entrar no carro Imagina sair do lugar, né? Tô chegando, tô chegando Eu cá chega Imagina se a disputa fosse aqui Atenção, curva perigosa Sinal Aviso pra todo canto Porque é perigosa mesmo Olha isso aqui Faz quase 360 graus Atenção Aí quando chega No final dela Ela presenteia com uma cachoeira Linda, maravilhosa Chega a ser bem no final Aí numa parte dela E quando o rio tá cheio também É que tá aqui do ladinho Aqui não vai dar pra vocês verem A cachoeira é coisa linda Mas eu vou Colocar a foto Nesse vídeo Pra vocês verem que E continua E curva A ladeira continua Não se esqueça galera Quando vir pro lado da Bahia Ilhéus e Itabuna E vir pra 116 Se tiver que passar Ladeira na sal Muito cuidado Muita atenção Que É perigoso de verdade Perigosíssima É uma das Ladeira mais Perigosa que existe E isso aí Compete com o mundo Não é só do Brasil não Ela tá entre Uma das mais perigosas E não Deixa de ser Uma viagem gostosa E continua Tem Eu encurtei um pouco Esse vídeo Mas tem Aproximadamente 15 a 20 minutos De ladeira 20 minutos Mais ou menos De ladeira E continua descendo Continua Opa E é isso aí galera Mais um videozinho Do hashtag Cozinha de Soteiro Fiquem com Deus Um abraço E até o próximo vídeo E vamos descendo Essa ladeirinha Olha que maravilha Que é É incrível É até incrível É uma aventura só Show de bola É isso aí É isso aí Paisagem linda Maravilhosa Mas não pode se cuidar Nem um segundo Se não ficar atento Se não ficar atento O bicho pega E se continua Eu acredito que tem Uns 15 a 20 km De ladeira É muito longo Bom Vou ficar por aqui Senão o vídeo fica muito longo Abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau tchau